Olá você que acompanha o canal, neste vídeo eu vou estar mostrando de uma forma mais detalhada possível como você faz a troca do HD do seu console e principalmente reinstala o seu sistema. Em outros vídeos o pessoal fez muito comentário falando que não estava conseguindo, que seguiu todas as etapas, enfim. Porém eu percebi que faltava algumas coisinhas como coisas simples, a forma de você formatar e deixar não alocado o HD. E tudo isso eu vou estar mostrando nesse vídeo. Então vamos lá para a tela onde vamos começar o primeiro passo que é entrando no site da Microsoft e baixando o SU1 do sistema do seu console. Pessoal, aqui no site da Microsoft você vai entrar no sistema do seu console, porém um detalhezinho bem importante aqui. Se vocês olharem nesta parte aqui onde eu estou mostrando, está bem especificado que esse SU1 serve para todas as versões de console, todas as versões de console, tirando o Xbox One Fat. O primeirinho, o gordinho, que a gente tem muito carinho por ele e que a partir dele veio todos os outros consoles. Inclusive esses de última geração que estão aí no mercado com toda a sua qualidade gráfica de nova geração. Mas, brincadeiras à parte, vamos voltar para o que interessa que é aqui o vídeo. Bom, o que acontece? Você tem um Xbox One S para cima, você pode pegar simplesmente o SU1. Se você tiver o FET, você tem que entrar lá na Microsoft e etapa por etapa, para falar qual é o seu console, o tipo de erro, até ele te dar o SU1 para você estar fazendo isso, tá? E eu vou explicar por que você precisa disso. Você vai vir aqui, ele vai pedir para você formatar um pendrive NTFS, tá? E baixar aqui o SU1. É só clicar aqui que ele vai começar o download, onde você salva, onde você quiser, dentro do seu computador, tá? Feito isso, eu vou sair desta tela aqui agora, tá? Vou fechar ela aqui e vou abrir a parte de partições. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu HD do Xbox, vai desmontar o console, como outros vídeos ensinam, e vai plugar no seu computador. Ao plugar, ele vai reconhecer, pode ser que ele abra todas as partições corretamente, mas não é isso que importa. Você vai no sistema do Windows e vai digitar Format, e ele vai mostrar para você a parte que seria formatar e criar partições. Entrando lá, você vai ter esta tela aqui. Deixa eu só mostrar para vocês. Você vai ter esta tela aqui, tá? Onde você vai ter o HD do console. Aqui eu simulei com pendrive, tá? Não se atentem aos tamanhos de espaço dessas partições. Por quê? É um pendrive, eu não tenho nenhum console para fazer isso no momento. Eu tenho apenas o meu. O meu não deu problema até hoje. Eu não vejo por que abri-los justamente para isso, tá? Mas eu poderia fazer isso, mas vai dar um bom trabalho. Eu não estou muito afim. Mas se o pessoal ainda tiver dificuldade, a gente ir lá futuramente e dar um jeito. Mas, por exemplo, você vai ter aqui o HD do console. Digamos que isso aqui é o HD do console, tá? Content Content, User Content, System Update, System Update 2, tá? Todas as partições. O que você vai fazer? Identificando a do console. Lembrando que se você apagar um outro HD do seu computador, eu não me responsabilizo e você perde todos os dados. O que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai excluir o volume, tá? Vamos supor, assistem o update? Exclui. Exclui o volume, tá? Ele demora um pouquinho. Vai fazer esse processo. Eu vou fazer parte por parte. Aí ele vai aumentando a parte não alocada, que é a que nos interessa. O próximo, excluir o volume. Sim, novamente. Mais uma vez, ele vai tirar essa partição e aumentar o não alocado. E, por último, excluir o último volume. Então, ele vai ficar com todo o HD não alocado. Se seu HD for de 500 GB, vai dar o espaço de 500 e alguma coisa, 400 e alguma coisa. Se for de 1 TB, também vai dar esse espaço. Só pra vocês entenderem. Então, ele estando não alocado, tá? Não alocado. Vocês vão retirar do seu computador e vão voltar lá no console. Vão colocar o console. Não precisa fechar, mas pluguem todos os dispositivos que o seu console tiver. HD, óbvio. Leitor de DVD, tudo direitinho. Pluguem tudo, mas não fechem o console. E liguem o cabo de rede, tá, pessoal? Porque essa reinstalação do sistema, independente de você estiver trocando o seu HD ou formatando pra poder corrigir erro que deu, você precisa deixar na rede. É feito pela rede a reinstalação do sistema. Ele baixa novamente. Então, você vai pegar esse HD não alocado e vai voltar lá no console. Ok. Ligado lá no console, vai acontecer a seguinte situação. Pessoal, vai acontecer a seguinte situação. Vocês vão plugar o HD do console de vocês, tá? E ele vai ter que estar exatamente dessa maneira. Aqui eu fiz numa pasta, mas ele vai aparecer praticamente assim. Ele vai aparecer um espaço não alocado, tá? Isso é normal. Ele vai aparecer user content, temp content, system support, system update e system update to, tá? System update e system update to. Então, são cinco partições com os nomes corretos que vocês podem pegar esses nomes aqui, tá? Eles têm que estar desse jeito. Eu já explico o que pode acontecer. E um espaço não alocado. Isso é o que tem que estar no seu console. Vamos supor que, por algum acaso, a system support não esteja renomeada corretamente. O que você vai fazer? Lá na parte do formatar e criar partições, você vai clicar com o botão direito em cima dessa partição que está com o nome, só volume. Novo volume, por exemplo. Propriedades, vai renomear ela com o nome correto. Vamos supor que a que estivesse faltando é system update to. Então, você vai renomear ela para system update to, respeitando espaço, letra maiúscula. E depois vai clicar novamente com o botão direito e vai clicar em formatar em NTFS. Somente isso. Primeiro você renomeia, depois você tem que formatar, tá? Formata novamente em NFS porque você modificou o nome para não ter nenhum problema. Feito essas duas partes que você ou renomeou, já deixou tudo formatadinho, correto, aí sim você formata, tá? Porque já foram criadas as partições pelo console. Ou se não precisa, já está com o nome, o que pode acontecer? Dentro da pasta system update to, ela tem que ter, da partição, perdão. Ela tem que ter as pastas A, B e um arquivo solto chamado update, tá? Eu já fiz a simulação aqui de não tenho nada dentro da pasta, tá? Nem da A nem da B e não tem o arquivo system update. O que vocês vão fazer? Aquele arquivozinho que vocês pegaram do SU1, vocês vão vir aqui, tá? E vão extrair ele, tá? Ao extrair ele, ele vai me dar uma pasta com o mesmo nome, tá? Aí é que está um grande detalhe que o pessoal pode estar fazendo lá dentro do pendrive, tá? Então vou explicar parte por parte com muita calma. Vou esperar aí passar o tempo que for aqui do nosso vídeo para que não tenha problema. Ao abrir, eu tenho a system update. Então o que acontece? No pendrive, você não joga esta pasta com o nome OSU1. Você abre e joga esta system update. Então você vai dar um ctrl-c para copiar e um ctrl-v para jogar dentro do pendrive, formatado e sem nenhum outro tipo de arquivo em NTFS, tá? Então isso aqui vai lá para dentro do pendrive. Ok, tá? Vamos voltar para as pastas A e B. Ao abrir, eu tenho todos estes arquivos. O que eu vou fazer? Eu vou dar um ctrl-a para selecionar tudo. Estou falando de forma de atalho, mas você pode fazer manualmente. Vou dar um ctrl-c para copiar. Aí eu vou voltar na minha pasta. System update, partição system update. Pasta A. E vou colar todos os meus arquivos dentro desta pasta. Ok, colei. Vou sair. Vou novamente abrir a B que está sem arquivo. Um outro detalhe. Vamos supor que dentro destas pastas o videogame conseguiu criar alguns arquivos. Podem apagar todos. Deletem todos e façam este processo. Se aqui tivesse três arquivos, eu ia deletar e ia simplesmente colar novamente todos os arquivos aqui novamente. Então o que acontece? Agora eu tenho a pasta A com todos os arquivos necessários. A pasta B com todos os arquivos necessários. Porém aqui fora, lembra que falta um arquivo que eu falei para vocês que se não tiver, se tiver não precisa se preocupar. Mas se não tiver o videogame, às vezes não faz. Você abre tanto a A como a B, depois você equipou todos os arquivos. E aqui no meio dela tem este aqui, Updater. Vocês vão pegar este aqui, eu vou dar um Ctrl C e vão colar ele aqui fora. Ctrl B. Somente isso. Agora a partição System Update está pronta para ir para o console. O que você vai fazer? Agora você vai pegar o seu pendrive, vai abrir a pasta que você descompactou e vai copiar System Update lá para dentro do pendrive. Ok, estou com o meu pendrive em mãos, peguei o meu pendrive, copiei este arquivo, System Update, todinha a pasta, não os arquivos soltos. Agora você precisa da pasta, porque essa especificação ali vai ser um caminho para o console. Você vai plugar no console. Ok. O que você vai fazer? Você vai levar o HD de volta para o console. Deixa eu só voltar aqui para a nossa tela principal. Você vai plugar o HD de volta no console e o console vai tentar refazer a instalação. Se ele der um erro, tente mais uma ou duas vezes. Aí ele vai fazer toda a instalação e reinstalar o sistema e o console volta a funcionar normalmente. Caso ele não consiga, aí você coloca o seu pendrive. Não precisa tirar da rede. Só que no momento de você escolher as opções, escolha uma instalação do sistema offline. Então o que acontece? Ele vai começar pelo pendrive, vai colocar os arquivos que faltam e se precisar ele termina offline. É só isso que vocês têm que fazer. E eu estou vendo que, por exemplo, eu falei hoje com um inscrito do canal, um abraço aí para você. E ele me falou que ele formatou o HD em LTFS. E não precisa, tá? Você só formata o HD, já fala o que ele tem que fazer, quando você quer fazer uma cópia lógica. E isso envolve outros programas. Nesse caso, o console faz tudo, tudo. O que precisa é você, infelizmente, ter um pouquinho de paciência, porque eu já falei no canal, devido várias atualizações de sistema que tem na Microsoft, pode correr erros, mesmo você estando com os arquivos certos. E você tem que ir tentando, fazendo esse procedimento, até ele reinstalar por completo. Às vezes ele instala 70%, dá o erro. Você põe o pendrive, instala 85%, dá o erro. Você inicia novamente, ou pelo pendrive, ou pela rede, ele vai e conclui. Então, tem que ir tentando, não tem jeito. Mas, para que você não tenha nenhuma dor de cabeça, são esses os procedimentos e os passos básicos que você tem que fazer. Desde o começo do vídeo. Só recapitulando. Tirou o seu HD com erro, ou um novo, põe no computador, e não alocado. Ele tem que estar em espaço não alocado. Quem formata e cria todas as partições é o console. Deu erro, voltou no computador, uma partição está com o nome correto, vai lá e corrige. Depois que você colocou o nome e ele aceitou, formate novamente essa partição que você renomeou em ntfs. Ok. Voltou no console e deu outro erro, verifica as pastas A e B. Pega o S1 da site da Microsoft mais atual, para que você tenha os arquivos das últimas atualizações. Copie todos os arquivos da pasta System Update. Depois que você já tiver descompactado e cole na pasta A, na pasta B. E aquele arquivozinho você tira e joga ali fora das pastas. Então você vai ter uma pasta A, todos os arquivos. Pasta B, todos os arquivos. E o arquivo update fora ali solto, você volta no console. É esse o procedimento, tá pessoal? O mais que eu pude dizer para vocês e ajudar e falar sem ter um console abrindo desde o início, é dessa maneira que você tem que fazer. Pessoal, nos comentários, postem suas dúvidas. Tentem explicar todo o procedimento que você está fazendo, porque às vezes é uma pequena vírgula que você está fazendo diferente e gera todo um trostorno. Até comentados de pessoas que dizem, ah, o Xbox é uma porcaria por causa desses erros. Outro detalhe importantíssimo, tá? Que eu falei hoje com um rapaz pelo Discord. Todos os consoles, prestem atenção, todos os consoles que tiveram esse tipo de erro de sistema, todos os usuários, inclusive eu quando fazia, utilizavam o início imediato. A partir do momento que eu adquiri um Xbox One S e não deixei mais início imediato apenas com economia de energia, não tive mais problema. Então, peguei um Xbox One X na troca por esse S com um amigo e ele deixava início imediato. Adivinha? O mesmo erro. Foi corrigido, está com o Jeff, que inclusive é o responsável pelo mod do canal onde você passa o USB por fora, tá? Ele não deixou mais início imediato e o console ficou legal. Comprei um outro Xbox One X, nunca deixei início imediato, sempre economia de energia. Nunca tive problema. Nunca. Então, é algo que eu faço pra vocês e faço questão de reafirmar. Se possível, não deixe o seu console em início imediato. E eu vou explicar por quê. O início imediato faz com que o console tenha atualizações mesmo em Standby. Então, o que acontece? No momento que esse HD está sendo utilizado, porque estamos falando de HD, é um dispositivo físico onde eu tenho agulha andando nele, e dá uma queda de energia, ele gera um erro. E você não está ali vendo. Esse erro gerado pode danificar o HD. Então, se você deixar o seu console em economia de energia, ele simplesmente se desliga. Ele não vai fazer nada sem sua atualização. Por exemplo, não deixe atualização de jogos automática. Isso porque é algo automático. Porque se você deixar em modo de economia de energia, ele já não vai fazer isso, tá? Mas ele vai evitar que o seu console desse tipo de problema, esses erros inesperados, e cause todo o transtorno a ponto de alguns usuários dizerem Ah, o Xbox é ruim por causa disso. Não. Qualquer dispositivo eletrônico está sujeito a falha. Um celular, um computador, um notebook, um tablet, um tablet e quem dirá um console com vários recursos, tá? Então, pessoal, espero que o vídeo ajude. Por favor, deixem nos comentários, se vocês estiverem tendo algum problema, o passo a passo do que vocês estão fazendo o mais detalhado possível. Para que eu veja, né, se passo a passo, se faltou coisa simples como deixar o HD em não alocado, tá? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Compartilhe para ajudar o pessoal. Deixe o like que ajuda o canal. Se inscreva, tá? Porque aí a gente consegue fazer um conteúdo melhor e eu acabo tendo mais recursos, tá? Com o tempo para estar oferecendo para vocês, tá bom? Até mesmo, como eu falei, um console só para fazer esse tipo de coisa. Mesmo que seja um FET. A gente abre, fica formatando ele, mostrando para vocês como que faz, tá? Espero que vocês gostem do vídeo. E, como eu digo aí nos nossos vídeos do canal, a gente se vê nos Multiplayers da vida. Pessoal, fica com Deus. Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.